E a gente tem um livro aqui que fez um sucesso no ano passado. Para terminar, esse trabalho aqui é um trabalho de um funcionário nosso, o Léo Barreto, funcionário da Prefeitura. A gente fica achando que sempre a gente precisa buscar talento lá fora. A gente aqui é uma potência de talento, um funcionário público assim que somos nós está arrebentando no seu trabalho. Esse aqui é o Léo Barreto, que esse mês é o mês de aniversário do Benedito Lacerda. E aí você chega em casa e pergunta, eu tenho filhos de diferente idade, você pergunta, Matheus, de 18, e o Benedito Lacerda, mãe, vim você com essas histórias? Mãe, é parecido com fulano, não é? Porque o Matheus não é parecido com ninguém de hoje, não. Ele estava associando um camarada aqui, achando que era um desses. Não, Matheus, o camarada já partiu. Nada mais é que o grande compositor da música, que a gente tão pouco, tão pouco não, mas que a gente precisa divulgar mais. As crianças vêm aqui, terças e quintas, num projeto de educação patrimonial, as escolas agendam. E hoje a nossa missão é fazer isso aqui, leva lá para o seu filho e diz para ele que o Benedito Lacerda, que foi um camarada que fez muito pela música popular brasileira, ele é macaense, passou por aqui, tem registro dele na nova hora, morou aqui pertinho de nós e tinha uma paixão enorme pela cidade. Então, isso aqui é educação patrimonial, que a gente acredita que tem que acontecer, para que os taxistas que chegam aqui digam, mas a gente só fica falando na praia do Mota Coqueiro, para... A gente vai para o seu passageiro que tem o Benedito Lacerda, que tem tanta coisa boa acontecendo. Então, isso aqui é um texto, é um projeto que a gente tem. A próxima série é o Antônio Álvaro Esparada, que vai sair com essa testa bonita, com esse sorriso largo. O Léo já está montando. E a gente sempre referindo a uma historiografia atrás. Essa aqui é a Sônia Lapo, uma historiadora que faleceu ano passado, uma grande companheira, que escreveu muito pela história, uma moça muito nova, vizinha nossa, e deixou esse material. É a verdade dela, é a história dela sobre o Benedito Lacerda. No mais, tem um livrão aí, que aí eu pedi para vocês virem aqui, a gente já vai participar na hora. É um livro que a gente comemorou os 200 anos da criação da vida.